Oi povo, tudo bom com vocês? Então, vim hoje aqui fazer o primeiro vídeo de uma nova temporada, vamos dizer assim, tá? Que é um vídeo vlog. Há um tempo atrás eu já fiz alguns vídeos assim, tá? Tô num lugar diferente, tem uma parede atrás de mim que é você. Há um tempo atrás eu já fiz uns dois vídeos assim, se eu não me engano. As pessoas gostaram bastante, tive uma boa receptividade com esse tipo de vídeo. Aí eu resolvi que eu vou fazer, tá? Não vai ter dia certo, até porque eu sou uma pessoa péssima pra isso. Sou péssima pra cumprir dias comigo mesma. Bom, o assunto de hoje é sobre o novo vlog, tá bom? Quem visitou o Cheirinho de Tuti e Frutti no dia de hoje, viu que ele tá totalmente diferente, né? Ele tá com um template personalizado, com uma bonequinha na lateral que é inspirada em mim e na Branca de Neve. O motivo de eu fazer o vlog assim, desse jeito, foi porque eu queria mudar um pouco. Mas eu tenho muito a agradecer ao meu avô, que proporcionou isso. E a Liliane Brum e o marido dela, que me ajudaram com o .com.br. E, inclusive, a Liliane foi a pessoa, assim, que me fez acordar pra vida em vários momentos. Eu tava muito chateada, um certo dia, muito chateada mesmo, assim, a ponto de... Poxa, aconteceram coisas que realmente chateiam. Nesse mundo que a gente vive, de blog... Opa, não olhei. É uma coisa, assim, que tu tem que ter estômago forte, né? Quem faz vídeo sabe que, às vezes, a gente passa por uns comentários, uma situação que incomoda bastante. E a Liliane me levantou em uma dessas situações e disse assim, Não, Carlinha, não fica assim. Não desiste. Bola pra frente, é assim mesmo. Por que tu não faz umas coisas novas no blog? Tenta te informar, vê quanto que é, fazer um template novo. Vamos mudar, bola pra cima, uma coisa que ninguém possa imitar, um troço, assim, que seja teu, que seja com a tua cara. Então tá, corri, fui atrás. Achei a Evelyn, que ela fez vários outros blogs muito bons, inclusive blogs que eu sigo, que eu me inspiro muito, que eu gosto muito. Eu adorei o trabalho, fui atrás, conversei com a Evelyn e passou o contato do ilustrador que fez a boneca, que é o Bruno Portel. Bruno, parabéns pelo teu trabalho, ele é ótimo. O Bruno conversou muito comigo enquanto ele tava fazendo a boneca. Gostei bastante mesmo. E tá, desde o dia que eu mandei... Pra vocês terem uma noção, isso já faz quase um mês. Porque depois que eu mandei o e-mail... Depois que a Liliane me falou essas coisas, eu mandei o e-mail pra Evelyn. Depois de uns dois dias, ela me mandou o orçamento. Eu falei a descrição pra ela como eu queria. Demorou mais ou menos uns dez dias. O prazo era de dez dias. Pra me mostrar a primeira parte de como ficou o blog. Mas eu acho que entre esses dez dias, o Bruno me mandou... O Bruno Portel, o nome é namorado. Me mandou a ilustração da boneca. E só depois que a Evelyn foi trabalhar em cima... Foi trabalhar em cima disso. E foi desenvolver as cores, o blog, tudo direitinho como eu queria. Ficou do jeito que eu imaginava. Desculpa se não agrada a todos. Mas é assim, infelizmente. O mundo... Nem Deus agradou a todos. O que é que eu vim falar? Bom, eu vim falar que desde esse tempo... Perdi mais ou menos assim. É, cara, beleza. Uma mistura de mente que perde um rácio assim. Nesses vinte dias, vamos dizer assim até então. Que foram uns dez dias pra boneca. Depois mais uns cinco dias por aí. Pra Evelyn me mandar a amostra de como ficaria. E pra até ela colocar agora o blog no ar. Que esse blog era pra ter ido ao dia 23. Mas infelizmente a Evelyn teve um problema com a internet. Não conseguiu colocar. Ok, né. Problemas que acontecem na vida pra gente... Isso pra mim, acho que pra mim me doutrinar e aprender a esperar. Porque as coisas não são como eu quero. Ficou mais escuro. Porque eu tô sem iluminação. Só que é lavanderia. Tô na lavanderia, que tá ótimo. Tá. Durante esse tempo... Eu tô me perdendo. Mas é porque eu não tô acostumada a fazer vídeo-blog. Durante esse tempo, desde o primeiro dia que eu decidi. Vou mudar. Eu comecei a fazer coisas novas no blog já. Eu pensei assim comigo. Tá, eu vou deixar pra mudar tudo quando o blog estiver pronto. Mas daí, quando eu tomei por conta que ia demorar muito. Se for até lá, eu vou ficar nessa mesmice. Sabendo que eu sei fazer mais coisas. Que eu sei mexer um pouco no Photoshop. Que eu sei mexer no Photoscape. Que eu posso fazer umas coisas mais bonitas no blog. Eu vou ficar nessa ladainha? Não. Não vou. Então... Beleza. Peguei. Tô vermelha porque tem um reflexo vermelho que o tapete que eu tô embaixo é vermelho, tá? Não sou um pimentãozinho assim. Peguei. Vou botar mais um. Comecei a fazer as vantagens do jeito que eu aprendi. E comecei a me empenhar mais. A deixar a imagem quadradinha direitinho do tamanho da postagem. A investir mais nisso. Fui em busca... Nesse nosso vasto mundo da internet que a gente aprende tanta coisa. Fui em busca de mais conhecimento. Pra aprender a mexer no Photoshop. Pra deixar partes do rosto colorida. Pra mexer no fundo. Botar um efeito de cinema no meu rosto. As minhas... Todos os meus posts têm uma foto original, tá? No mínimo tem uma foto... No mínimo... No mínimo tem uma foto que seja ali original. Pra vocês terem a maquiagem direitinho. As do close dos olhos são originais, tá? Não tem edição nenhuma ali. Mas aí como eu gosto de brincar com edição... Vocês que me conhecem. Aqui estão comigo dois minutos. E sabem que eu adoro uma coisa colorida. Uma coisa espalhafatosa. Então eu comecei a fazer. Eu fazia as minhas edições com essas coisas assim. Tá. Foi mudando. Aos pouquinhos. Aí... Faltavam algumas coisas que eu queria mudar. Porque eu me inspiro muito. Me inspiro... Vamos escutar bem. Vou abrir os aviso. Vamos escutar. Me inspiro. Entendeu? Bastante nos posts de blogs que eu sigo. Que eu acho muito bacanas. Tipo o da My Camila. A Favela. Eu adoro os posts da Rafa. A Rafa veio com montagens lindas. A Claudinha Estoco. Que Deus te abençoe de eu começar a fazer maquiagem. Eu olhava a Claudinha Estoco. Olhava os fototutoriais dela. E... Inclusive comentei. Que eu achava muito bacana. Que eu pretendia começar a fazer. Comentei com ela, inclusive. No Twitter. Há muito tempo. Assim que... No dia que eu decidi mudar as coisas no blog. Ok. Então eu decidi. Que no dia que o template do blog fosse inaugurado. Ia ir ao ar. Essa mudança eu ia deixar pra acontecer. Só quando mudasse o blog. No dia que acontecesse a mudança do blog. Eu ia inaugurar o primeiro fototutorial. Infelizmente não deu. Porque teve esse probleminha no blog. Não ia ao ar. E meu primeiro fototutorial foi na maquiagem de virgem. Gostaram? É uma pergunta. Tá? Me respondam se vocês gostaram. Se vocês não gostaram. Tudo bem. Tá? Não tem problema. O blog tá ali pra... Pra que vocês gostem. Pra que vocês aprendam. Né? Assim como eu aprendo. Eu... Na verdade o aprendizado maior é pra mim. Que eu aprendo muita coisa com vocês. E... Eu acho que é isso. Eu quero saber assim. Se vocês gostaram. Se vocês gostaram do novo blog. Ah. Lua apareceu. Oi, papo do YouTube. Essa é a Lua. Ela é uma menina, tá? Pra quem... Já falou que gatinho linda. É uma gatinha. E não pula. E... Enfim. E eu quero saber se vocês gostaram. Tá? O blog tem colaboradoras. Obrigado. Tá? As colaboradoras que participam. Cujas pais... Eu não vou falar que cada uma posta. E nem o dia de cada uma. Mas cada uma tem seu dia. Cada uma posta sobre os seus assuntos. Tá? Porque eu acho que não é... Não é necessário. Fala isso, tá? Eu quero que vocês cada um tirem seus próprios conclusões. E conheçam as meninas que postam lá no blog. Então é isso. O vídeo tá longo aberto. Tem mais de 10 minutos já. Mas era só isso. Pra falar pra vocês que o novo blog tá no ar. E saber se vocês gostaram. Tá bom? Tem tutorial da Carlinha. Da Carlinha Silveira lá no blog. Que ele era pra ir ao ar quando o blog fosse inaugurado. Mas não deu. E... É isso. Que todos fiquem com a luz divina iluminando os corações de vocês. Que vocês consigam saber o que vocês falam, tá? Avaliar bem a consciência de vocês. Porque palavras machucam. Machucam muito mais do que um tapa. Cuidado com o que vocês... O que muitas fazem, tá? Comentários maldosos... Levam assim... Podem levar até tratamentos psiquiátricos pras pessoas depois. Então se por um acaso a maioria achar que eu não devo mais fazer vídeo. Que a maioria achar que eu não devo mais fazer foto tutorial. Que eu não devo mais incrementar as vantagens boas. Que eu não devo mais melhorar o blog. É só vocês falarem, tá bom? Porque a voz do povo é a voz de Deus. Então se a maioria achar isso. É o que eu vou fazer. O que eu não vou aceitar mais. É um tipo de comentário maldoso. Dizendo que... Um comentário antigo já. Que faz. Que volta e meia aparece. Uma dor de cotovelo por aí. Em um e outro. Dizendo que... O que eu faço é... Às vezes... Muitas vezes são cópias, tá? Eu não copio ninguém. Deixo dito. A cabeça de vocês é o guia de vocês. Vocês vão saber avaliar se é verdade ou não. Mas eu tenho dito. Eu não copio ninguém. Eu faço de tudo para tentar melhorar. E ser o mais original possível. Tá bom? Nem uma pessoa é igual a outra. Para querer fazer as coisas iguais. Curtam o novo cheirinho de tutti-frutti. Que agora é .com.br Grande beijo. Obrigada pela paciência e por ter me assistido. Tchau! 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 Tchau!